DJ Piau, a mídia do momento. Lindo e sempre a me olhar, eu sozinho sem poder falar, que eu também tô doidinho pra te amar. Já não sei o que fazer, finge tudo pra conquistar você. Você nem sequer me notou, e de novo tão sozinha eu estou. Eu amo você, e você me ama também. Nosso amor é verdadeiro, e não existe mais ninguém. Só eu e você, e deixe o resto pra depois. Vamos viver nesse mundo, como se fosse só nós dois. Vamos pensar em um emprego. DJ Piau, a mídia do momento. Com seus cabelos longos e um corpo macio, ela me olha daquele jeitinho. E quem quer e não vem se assumir. Com seus olhinhos lindos sempre a me olhar, eu sozinho sem poder falar. Eu também tô doidinho pra te amar. Já não sei o que fazer. Eu também tô doidinho pra te amar. Fiz de tudo pra conquistar você. Você nem sequer me notou. E de novo tão sozinha eu estou Eu amo você E você me ama também Nosso amor é verdadeiro E não existe mais ninguém Só eu e você E deixe o resto pra depois Vamos viver nesse mundo Como se fosse só nós dois Eu amo você E você me ama também Nosso amor é verdadeiro E não existe mais ninguém Só eu e você E deixe o resto pra depois Vamos viver nesse mundo Como se fosse só nós dois Vamos viver nesse mundo Vamos viver nesse mundo